Olá meus amigos, hoje não está chovendo, tá assim ó, olha que maravilha que tá o céu. Então hoje eu vim fazer uma caminhada. Já tô um pouco cansada que eu andei mais ou menos cinco quarteirão já. Tava muito lotado, não pude gravar. Então aqui tá mais folgado. Olha. Tempo hoje, como tá lindo. Foi muita chuva esses dias, mas muita chuva mesmo. Graças a Deus. Olha que maravilha. Bora caminhar pessoal. Quem aí tá com preguiça, levanta da cama, vamos caminhar. Vemos essa ciclovia maravilhosa. Aqui. Olha. Só que temos que tomar cuidado. Aqui o pessoal anda em alta velocidade. Essa semana atropelaram uma menina que tava fazendo caminhada. Olha, invadiu a pista aqui da ciclovia e jogou ela dentro do buraco. Ali tem uma vala ponta a ponta. E é pra escoar a água pra não alagar a avenida. Então o moço embriagado atropelou ela e jogou lá dentro. Ela ficou mal. Mas graças a Deus já saiu da cima da casa. Ali tá o posto que eu vou tomar café. Eu passo aqui e pego um cafezinho. Um cafezinho maravilhoso. Um leite em café e o delicioso pão de queijo. Eu não vou filmar lá dentro porque é muita gente. Muito barulho. Muita gente vem tomar café aqui. Mas é maravilhoso. É uma delícia. Então a gente recomendo a vocês sair sem fazer caminhada. hora fazer caminhada. É uma benção. Eu chego lá em casa já fico louca pra pegar no meu crochê. Vem pra lá dentro tomar meu cafezinho e continuar a minha caminhada e olhar os netos. Olha que lindo. Olha a velocidade que eles andam aqui. Normalmente não respeita a cara. Não respeita. Bom, agora eu vou lá tomar meu cafezinho. Até mais. comei meu café. Olha aqui a dificuldade que eu vou passar. A respeitar o pare. A gente tem que ficar muito esperto senão é atropelada no pare. Eu acho o Barretense muito mal educado no trânsito. Não respeita. Olha que lindo que tá. o céu maravilhoso. Perfeito. Então, gente, não vamos ficar aí na cama ou com preguicinha. Vamos deixar pra varrer a casa a hora de chegar em casa e vamos fazer uma caminhada. Bora que bora. olha que bora. Olha que lindo. Mais uma paisagem linda. a cidade está crescendo de novo também. A cidade está crescendo rumo ao parque do peão. É uma maravilha. casa ao centro da cidade. Aqui eu estou a cinco minutos da minha casa. aqui é uma academia ao ar livre. nessa academia antes da pandemia. Sete horas da manhã fiz o terapeuta estava aqui pra dar todas as instruções. pra gente estar fazendo os exercícios. Em março de 2020 parou com a pandemia. E está aqui abandonada à espera de um novo tempo. Espero logo poder voltar pra cá. muito bom. Muito bom. Um bom pandemio. Aqui é uma loja que produz coisas assim especial pra festa do peão. Específico pra festa do peão. Botas bonés pra de lembrança né? Especial que vem pra festa. É uma ótima loja. Conheço o dono porque isso é maravilhoso. Aqui tem perdida atenção a entrada do novo bairro. Que lindo. Os amigos estão ali no outdoor. mas a chuva desmanchou. Aqui é a saída do parque do peão. Daqui na minha casa são 15 minutos. Eu vou andar mais 20. já tá leve a minha caminhada muito leve. Vou ter que sair mais cedo e andar mais 10 minutos e assim aumentando. Olha as velocidades que andam por aqui. o tempo tá pra chuva ainda. Preciso gravar uma hashtag da nossa amiga mas tava muita chuva muita chuva hoje tá menos chuva espero que amanhã eu possa gravar. hora caminhar minha gente hora caminhar olha que maravilha gente muito bom pra mente pro corpo da disposição chego em casa já chego com um pique maravilhoso então bora caminhar sair de casa arejar a mente e assim vamos eu amo quando tá esse tempo eu amo aqui eu já saí da cidade indo pra um bairro novo que é onde o meu filho mora essa vista aqui maravilhosa que eu amo me contemplo todos os dias aqui olha a velocidade aqui é pare gente mas os motoristas não respeitam a gente tem que ter muito cuidado muito cuidado aqui é uma das escolas melhores escolas do estado de são paulo o parque foi construído longe da cidade na época devido ao grande movimento mas agora a cidade já está chegando no parque e aí a escola veio pra cá saiu do centro da cidade e foi construído aqui aqui que a gente tem que ter muito cuidado nos pares aqui o lago que eu mais gosto no centro da cidade tem mais três lagos mas eu gosto daqui só que olha a prefeitura está captando água daqui ontem estava cheio que estava derramando aqui nesse escape de água aqui olha hoje a prefeitura está fazendo capacitação de água que eu não sei pra onde os pescadores ali espero que chovou bastante pra encher o lago que a previsão de hoje é de muita chuva essa é a visão que o pessoal daqui tem lá dos sobrados essa é a visão que eles têm na de cima coisa mais linda olha que maravilha esse é um bairro novo muito lindo 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 aqui muito lindo aqui próximo tem o parque o parquinho onde eu trago meus netos pra vir brincar um pouquinho vou mostrar pra vocês aqui bem rápido o parquinho chegando aqui olha que lindo pessoal não gosta que filme aqui eu não vou filmar a parte do do condomínio né porque a segurança não pode aqui o parquinho as crianças adoram já está aberto logo logo está aqui os vovôs e as vovós estão aqui com os netinhos vem trazer pra brincar olha que maravilha a Luísa adora pedir ela ama o Arthur também fantástico fantástico agora lá para o parque ali cortei aqui porque tem bastante gente pescando que triste ver ele assim esvaziou muito de ontem pra hoje muito mesmo que triste olha a água estava lá em cima enchendo esse não sei como que fala esse esse negócio aí olha a prefeitura tirou a água triste agora eu vou parar porque já está chegando no meu filho o pessoal daqui não gosta que mostra o bairro beijo até o próximo vídeo até o próximo o próximo vídeo